E aí, Laisópolis? Qual é o nosso itinerário hoje? A gente vai pra Dom Vienta, lá aqui. Depois a gente vai pra Berne. Vai começar até de novo. Não, né? Para da onde terminou. Depois nós vamos pra Lusano. Lusano. É o que ela falou. Vamos lá, testa meus francês. Parece comercial de leite, sabe? Comercial de leite é ótimo. É porque estamos passando por uma vista que vocês não estão vendo agora. Estamos dentro. E... E é isso aí. É isso mesmo, viu? Estamos sentados aqui no restaurante do trem. Pra tomar um café. Nós queremos que esse homem aí, esse cão dos infernos, levante. Porque ele já pagou a conta dele, porque a vista de lá é mais bonita. Mas ele fica sentado... Já pagou a conta, meu filho. Minha gente, eu acho que ele me entendeu. Olha, ele tá levantando. Mas ele tem mojo. É o pessoal lerda. Eu não tenho paciência pra gente lerda. Eu não tenho paciência pra gente lerda. É super famosa essa parte aqui, ó. Nós estamos fazendo um passeio de Lucerno para Tum. Via Interlaken. Vou escrever aí pra vocês saberem. Meu vídeo vai ficar com esse áudio vazio. Come um gay pro Felipe. Ela tá com fome, meu. Olha. E a cor dos lagos, né? São vários sons de peixe. Olha o pessoal lá, pescando. São 50 e eu tô... Olha, tá vendo como essa cidade é perfeita? Tum. Já é o live do Facebook? Não. É o Snap. Olha só. Aqui é a cidade velha de Tum. Que lugar lindo. Ó, eu adoro esses negócios que os suíços fazem com essas plantas nas janelas. Tá vendo? Ó. Imagina como seria isso daqui antigamente. Ali é o castelo. Schlosser. Em alemão. Estamos subindo aqui as muralhas pra poder ir pro castelo de Tum. Fala aí alguma curiosidade de Tum. Tum começou a ser fortificada desde 58 antes de Cristo. Tum. Aqui então que nasceu o exército suíço. Foi aqui que foi desenvolvido. Também a cidade foi invadida trocente mil vezes, normal, né? Começou como os romanos, né? Isso. Quatrocentos e pouquinhos anos invadindo essa cidade inúmeras vezes. E esse castelo aqui foi fundado por quem? Foi pra um planilhante de Saringen, que agora eu esqueci o nome dele. Mas enfim. Ele construiu e expandiu a cidade. Exato. Ó a vista, ó. Então entramos no castelo. Eu vou dar uma cagadinha, porque eu tô me matando de vontade. Aqui é pra entrar no castelo. Vamos ver, ó. Ó. Tipo Game of Thrones. A entrada do castelo, ó. Tum. 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 E aí, Lázio? Tá feliz? Tá legal? Tá afim de chupar um? Baixaria. Nós estamos no castelo. A vista. Aqui é a masmorra. Tem umas prisões aqui e tal. Bem interessante. Eu, burro. Esqueci de botar a bateria pra carregar lá no trem. Mas estamos em Berna agora. Por que não? Estamos em Berna agora. Lindo. Olha só que lugar é esse. Eu não pude filmar nós lá, porque perdeu a bateria, acabou eu consegui entrar num bar onde nós bebemos uma garrafa de vinho e estamos muito felizes. E nessa garrafa de vinho... Não, nesse lugar onde nós fomos, essa garrafa de vinho... Eu... Aí, eu botei pra carregar o celular. Então, lá tá a catedral, que já tá tarde, então o rosto da catedral não tá mais aberto. E nós estamos procurando um bar aqui por aqui, que eu achava que sabia onde eram os bares, mas eu descobri que eu não saí onde é. Não, é uma praça, um lugar... É porque nós, da última vez, nós encontramos as... Mas eu vou perguntar o quê? Onde é? Nós, do nada, encontramos isso aqui, ó. Um monte de jovem... Aí, o que que você disse? Mas a gente tem idade pra isso aqui, mas não, né? O velho é você, viu? Que eu ainda tenho 15 anos de idade. Chegamos em um lugar aqui sensacional. Fala sensacional. 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 Por ser tudo, dá! É 23h33, o trem pra Lucer de Lusano. É 23h47, nós vamos chegar lá 3h da manhã. Nós saímos de casa 7h46, andamos por várias lugares na Suíça, como vocês viram aí nos vídeos do Snap. Será que estamos cansados? Eu tô tipo assim... Eu queria ter poder de teletransporte. Pra estar em casa agora, nesse momento... Ah, minha gente, 3h. Eu tenho que largar numa cidade. Vamos entrar? Eu tô sem bateria. Até minha mãe vai merecer isso. Nós somos... Uma pessoa em Lausanne. Uma pessoa em inglês. Uma pessoa em francês. Uma pessoa em francês. Uma pessoa em francês. Para você. E lá, isso é quase o nosso desespero de agora. O que aconteceu? O que aconteceu? Que essa desgraça desse trem aqui... Ele atrasou. Atrasou 20 minutos. E aí, o que aconteceu? Caralho. Cala a boca, desgraça. O que aconteceu? Que o trem... Nós vimos fazer conexão em Olden, numa cidade aqui na Suíça. Só que... Como é o último trem? Não, a gente viu, né? Olden é cara pra caralho. Não, 116. Como é o... O trem que atrasou. Esse trem que vocês estão vendo aqui atrasou. Provavelmente o de lá de Olden não vai nos esperar. E nós perdemos o último trem. E aí, pra melhorar, entrou uns cão dos infernos, uns adolescentes aqui, gritando. E nós estamos com uma paciência. Saímos de casa hoje, 7 horas da manhã. Tipo, sabe? Nesse estilo aí. Ela aqui passou pro paciente. Com esses adolescentes gritando no ouvido dela. Nesse estilo aí. Tá foda. A revolta é... Danilo, Danilo. Sério. Eu já falo, Danilo. Tá uma pergunta. A revolta é pagar. Hum. Qualquer coisa agora. Eu não vou pagar mesmo. Nós conseguimos pegar a conexão. Mas nós estamos... Olha a nossa cara de felicidade. Saímos de casa hoje, 7 horas da manhã. E agora é essa hora aí. 7h47. A gente correu pra pegar. O celular aqui já mostrou que nós andamos 15 quilômetros. Mas foi bom. Vimos muitas coisas. Só esse final que foi meio estressante. Mas tá dando tudo certo até agora. E deu tudo certo até agora.